E aí, molecada, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil e também a Libertadores estão aí, tá? Então, pra não perder nenhum lance do seu time do coração, baixa agora o OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, beleza, pessoal? Disponível para Android e iOS, o link pra baixar tá na descrição, beleza? Então, baixa aí, é nóis! Fala, galera! Beleza, mano! Mano, eu tô muito feliz, rapaziada! Hoje o meu chefe me deu um pagamento extra e eu tô muito feliz, velho! Eu pago aluguel, mano, eu tenho muita conta pra pagar, mas graças a Deus eu consegui administrar minhas dívidas aí, pessoal! E eu vou conseguir trocar esse carro meu, eu tava com esse carro aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês esse tuk-tuk! Esse carrinho aqui era do meu vô, que eu vou trabalhar, que eu vou fazer as obrigações aí, meus queridos! E hoje é o dia de trocar ele, mano! Eu vou pegar o pagamento aí, rapaziada, e vamos trocar por um carro melhorzinho aí! E lembrando que eu tô solteiro, rapaziada! Eu tô querendo uma namorada, por isso que eu vou trocar esse carro aqui! Esse carro aqui já deu, velho! Já deu o que dá, o passo pelas meninas e as meninas nem olham, velho! Eu vou vir aqui na concessionária, né? Pera aí, pessoal! Só vou pegar esse bastão, vai que esse cara da concessionária é um sem-vergonha corrupto! Então eu vou pegar ele aqui, porque se ele querer me passar a perna, eu dou paulada nele! Então, deixa eu... Aqui, ó! Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó! Deixa eu descer do meu carrinho! Não, eu vou estacionar ali pra ele ver meu carro, a situação do meu carro! E vou tentar ver se ele troca pra ficar mais barato, né? Beleza! E aí, amigão, beleza? Beleza, mano! De boa! Pô, eu tô vendo esse carro aqui, mano! Ele tá legalzinho, mano! Duas pessoas, dois passageiros... Eu tô com esse tuk-tuk aqui, ele é de família, entendeu, companheiro? Ele é de família, já tem décadas que a gente tá com esse tuk-tuk! Se você se interessar, dá uma olhadinha aí, mano! Deixa eu dar uma olhadinha! É, tá bonitinho, novinho! Tá novo? É, então! Mas eu queria tá pegando esse carro aqui, mano! Esse carro aqui eu gostei muito, bastante! Você tá vendendo por quanto aí? Olha, tá 3 mil, mano! 3 mil? Mas será que eu vou conseguir arrastar umas novinhas pra cá, mano? Ah, vai pegar todo mundo, né, rapaz? Certeza, mano! Posso confiar em você, mano? Ai, pode confiar, velho! Porque 3 mil, eu tenho uns vizinhos meus aqui que colam com uns carros de 10 mil, 20 mil... Eu tenho pra mim que esse cara é traficante! Mas, velho, não é possível, mano! Os moleque não trabalham, mano! Eu sou o maior trabalhador, puxo cimento, pedra, tudo, velho! E não consigo comprar um carro daqueles, mano! Mas, beleza! Eu vou confiar... Eu vou confiar na sua palavra, beleza, rapaz? Ô, meu querido! Eu tô aqui, ó... Eu tô contado aqui, ó... Com 2,5, velho! 2,5! Você tá vendendo por 3, você aceita pegar o tuk-tuk? Tô vendendo barato! 500 conto, mano! Tuk-tuk! Aceita! Aceita? Beleza, meu querido! Então, ó... Tá fechado, não vai dar pra tocar na sua mão, porque esse jogo é doido! Mas, brigadão, mano! Então eu já posso sair andando! Cadê a chave, vagabundo? Eu não vou sem chave, não, né, meu filho? Pegar a chave aí, rapaz! Beleza, valeu! Ó, eu vou, mano, eu vou... Ah, a chave aí... Opa! Daí, 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 pô! Isso aí é o quê? Almofada? Veio grátis? É o airbag? O airbag é o que instalo? Caraca! Beleza, beleza! Não, tá valendo, tá valendo! Valeu, meu querido! Ó, vou confiar em você, irmão! Eu espero pegar as minas aí, porque a situação tá preta! Brigadão, campeonheiro! É nóis, é nóis! Tamo junto! Aí! Caraca, moleque! Vou pegar muita mina, mano! Eu vou pegar muita mulher! Tô muito feliz, ó! Tem mais um airbag aqui! O cara, eu acho que ele deixou lá jogado aqui! Aí, boa! Ó, e veio com colete! Acho que é proteção! Mano, eu tô desconfiado que esse carro aqui, mano! Ele... Ele é meio perigoso, bicho! Tanta proteção pra um carro, né? Mas firmeza, rapaziada! Firmeza! Vamos ver se a gente vê uma novinha por aqui, né? Já vamos logo tentar arrastar, né? Levar pra um rolê aí! Opa, opa! Tem uma aqui, tem uma aqui! E aí, gata? E aí, gata? Oi! Tudo bem? Posso ter... Posso ter cinco minutos de conversa com você? Você tá aqui parada na pedra? Vou sair... Eu tava tomando um só! Melhor eu sair pra gente conversar? Não, então, é... Você namora? Namoro! Namora? Namora! Nossa, cara! Não, então, é porque... Esse carro é novo? Esse carro? É, meu! Eu comprei, acabei de comprar! Você gostou? Gostei! Gostou? Você quer entrar nele e dar uma volta comigo? Uhum! Você quer dar a volta comigo? Mas... Você não tem cara de quem tem... Você roubou esse carro? Nossa, cara! Que preconceito! Por que você acha que eu roubei? Eu sou trabalhador, menina! Olha só a roupa, querido! Pelo amor de Deus, né? Eu vou chamar a polícia! Nossa! Nossa! Calma, moça! Calma! Não, não! Não chama a polícia, não! Eu só tô conversando com você! Calma! Você é assustada assim com todo mundo? Só porque eu tô humilde aqui com a minha roupa humildona e tal? Você é assim com todo mundo? Você tá namorando, tudo bem! Entendeu? Não precisa vir com essa brutalidade! Só pedi pra você dar um rolezinho comigo, vem! Vamos lá, dá uma volta! Não, sai fora! Eu não quero você! Nossa, velho! A menina é louca, pessoal! Nossa, mano! Eu fui humilhado, velho! Aquele vendedor falou que esse carro aqui ia dar pra... Ia dar pra pegar várias mulheres, velho! Eu tô muito chateado, bicho! Tô muito chateado, mano! Na moral! Mano, eu vou... Mano, eu tô falando, gente! Tô falando pra vocês! Não presta... Não presta você não ter nada na vida, não, velho! Eu tô... Tô abalado, velho! Aquela menina... Mexeu no meu psicológico, bicho! Eu... Mano... Galera, eu não tenho o que fazer, velho! Eu não tenho o que fazer, velho! Sou trabalhador! Trabalho aí mais de... Mais de 10 anos aí no ramo da construção e... Não construção! Eu já fiz de tudo, entendeu? Já fui mecânico, já fui pedreiro, mas... Não tem jeito, pessoal! Não adianta ser trabalhador, não, mano! Ou você é Zé Droguinha e consegue as coisas na... Na... No Cambalacho ou... Ou... Ou ganha na loteria, né, velho! Moleque, eu acho que eu vou... Acho que eu vou... Mano... Eu vou fazer um jogo, velho! Da Mega Sena! Tô nem aí mais, não! Vou lá fazer um jogo da Mega Sena! Vou pegar meu carro! Já ia largando meu carro! Já ia largando meu carro, pessoal! Meu Deus! Eu tô muito abalado, velho! Aquela menina mexeu com o meu psicológico! Eu vou ir na lotérica aqui, pessoal! Fazer um jogo! Já vem aí, beleza? Peraí que eu vou... Vou estacionar aqui! Vou fazer um jogo aqui com... Um cara da lotérica! Nossa, velho! Mano... Eu tomara... Mano... Eu tô torcendo pra Deus me ajudar, velho! Pra eu ganhar! Se eu ganhar essa menina... Um dia eu trombo com essa menina, velho! Eu tô... É uma promessa que eu faço pra vocês, pessoal! Um dia eu trombo com essa menina, velho! Cheguei na lotérica! Bati o carro aqui, bicho! Mas tá valendo! E aí, amigão! E aí, filho! Tá quanto a mega-sena aí pra fazer dois jogos? Dois jogos! Olha, mano! Depende da mega-sena! Ah, é? Não! Eu quero a mega-sena comum, mano! Tá acumulada? Tá acumulada! Quanto mais ou menos? Quantos milhões? Duzentos milhões, mano! Duzentos milhões? Meu amigo! Agora... Nossa senhora! Eu vou anotar aqui o meu número aqui, rapidão! Eu vou anotar dois jogos, beleza, meu querido? Beleza! Aê, galera! Já fiz o meu jogo aqui, mano! Fiz um, vou fazer o outro aqui agora! Passa a caneta aí, irmão! Tem uma caneta aí? Tem sim, tem! A outra caneta tá falhando ali! Valeu! Pera aí! Aê! Beleza! Ficou quanto? Quatro contos, né? Dois contos cada um? É! Tó! Dois contos cada um! Beleza! Pega o resultado amanhã, né? Amanhã, amanhã! Tamo junto, meu querido! É nóis! Que Deus abençoe nós aí, ó! Se eu ganhar, eu passo aí e te dou um milhão, beleza? Beleza! Tamo junto! É nóis! Aê, pessoal! Eu vou pra casa, galera! Eu vou pra casa! Aquela menina me humilhou! Eu vou... Vou estacionar meu carro aqui em casa! E vou tomar um banho! Comer aquela comida! E... Amanhã a gente confere o resultado aí! Beleza, pessoal? Valeu aí! E aí, amigão? Vim conferir o jogo, bicho! E aí, mano? Toma o meu papel aí, vai lá conferir pra mim, pra ver se eu ganhei! Valeu! Tamo junto! Enquanto você vai conferindo aí, ó! Posso fazer umas perguntas aí? Essa moto aqui é o quê? Tá aqui estacionada? Do Grande Prêmio, né? Grande Prêmio? Da lotérica? Mas quem ganha leva tudo isso aqui? Essa maletinha de dinheiro, a moto... Caraca! Confere aí, por favor! Passa na máquina aí, meu querido! Vou conferir, vou conferir! Ê, mano! Que que foi? Infelizmente... Você ganhou! Ganhei! Mentira! Deixa eu ver, deixa eu ver o meu número! Mentira, velho! Que eu ganhei! Você tá falando sério? Ganhou! Nossa, Deus é bom demais, bicho! Mano, eu... Então já vou pegar minha moto aqui, vou pegar todas as coisas... Pode levar já, pode levar tudo! Mãe, o Deus do céu, bicho! Tá todo mundo vindo atrás de mim, até o gás aqui, bicho! Mano, eu vou pegar tudo aqui, mano! Valeu, 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 meu querido! Ah! Tô falando, rapaz! Tô falando que eu ia... Aí, ó! Já ganhei uma moto nova! Agora eu tenho carro e moto! Meu amigo! Não tô acreditando, bicho! Não tô acreditando! Não tô acreditando, rapaziada! Amanhã eu... Mano, amanhã eu vou encontrar essa menina, velho! Mano, eu vou encontrar essa menina! Se Deus quiser, eu vou encontrar ela! E ela vai ver... Que o mundo dá volta, rapaziada! Beleza? Então, até amanhã todo mundo conseguir vencer na MHC! Não, mano! Eu não tô acreditando, bicho! Tô até batendo tudo aqui, meu Deus, mano! Amanhã a gente vai procurar essa menina, pessoal! Beleza? Bom, galera! Eu tinha prometido o dinheiro pro vendedor da lotérica! Então agora eu já tô com essa roupa aqui, ó! Muito linda! Né? Deixa eu só tirar essa mochila! Que essa mochila eu tinha trazido umas coisas lá da casa da minha mãe! Caraca! Essa mochila grudou em mim, bicho! Na moral! Ela não quer sair, não, pessoal! Então eu vou ficar com a mochila mesmo! Então eu vou lá no vendedor que me vendeu pra dar um milhão pra ele! E vou tentar achar essa menina aí que me humilhou! Que me rebaixou! Beleza, pessoal? Então vamos lá! Dá um milhão pro vendedor! Agradecer a ele por tudo! Ao vendedor não! É o cara da lotérica, né? E o vendedor do carro também, mano! Depois eu pago o vendedor do carro! Mas por enquanto eu vou pagar só o da lotérica! Galera, eu tô milionário, velho! Eu fiquei milionário, cara! Não tô acreditando, bicho! E aí, campeão! Beleza? Ô, mano! Eu tô com o dinheiro aqui, mano! Que eu te prometi! Pega aí, ó! Opa! Valeu, mano! Aí, ó! Pode pegar! Um milhão! Um milhão pra você gastar com a cachaça lá! Seu elemento! Cara de pau! Vagabundo! Vai lá tomar cachaça! Tamo junto, moleque! Depois nós marcam umas festinhas aí pra nós gastar esses dinheiros aí, beleza? É nóis! Beleu, valeu! Falou! É, agora vamos procurar aquela interesseira, pessoal! Porque eu não gosto de mulher assim, não! Eu vou pelo menos mostrar que eu consegui as coisas! Aqui! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Ela tá correndo aqui, pessoal! Pera aí! E aí, gata! Tudo bem? Olá! Tudo bem? Tudo bem? Você tá muito linda, sabia? Ah, obrigada! Você também tá bem bonita! Você gostou da minha moto? Gostei! Gostou? Ela é nova, não é? É! Olha o brilho! É muito bonita, né? Eu posso andar um pouco nela com você? Não, então, minha querida! Deixa eu já montar aqui, né? Porque você pode querer montar nela! Então, meu! É, a questão é a seguinte! Eu deixo você montar! Pode montar nela! Pode montar! E aí, gostou? Nossa, que motor! Forte, né? Gostei, gostei! Nossa! Então, sabia que ela poderia ter sido sua? Como assim? Por quê? Porque ontem, nesse mesmo horário, eu passei e você tava ali naquela pedra e eu tava com meu carro azul. Você se lembra do rapaz com carro azul? Ou não? É, não! Que tava com a toca, que tava com a toca, short marrom... Você não se lembra? Você tá namorando? Você tá namorando? Não, tô solteira! Você tá solteira? Mas ontem eu passei aqui e você falou que tava namorando! E agora você tá solteira? Não, eu sempre tive que solteira! Ah, engraçado! Pois é, cara! Eu sou o mesmo cara de ontem que você falou que tava namorando, que falou que minha roupa tava muito suja, muito imunda, entendeu? E me desculpa! Não, não! Continua desse jeito, humilhando as pessoas que estão embaixo? Não! Que você vai muito longe, tá? Não vai, não vai, por favor! Não vai, tchau! Adeus! Não, não, não! Fica aí com... Com seus riquinhos agora, que eu tô milionário aqui, ó! Vou ficar dando cavalinho... Aí, ó! Bati até minha moto, sou invejosa! Olho grande! Ficou com olho grande até bati minha moto... Não, por favor! Desculpa! Não! Ai! Não, falou! Falou! E aproveita a sua vida aí, porque a minha eu vou aproveitar com 200 milhões na conta, tá? Tô milionário, minha filha! Já vou até comer um cogumelo aqui pra ficar bem louco! Ai, moleque! Vou usar muita droga! Mentira! Não usem droga, pessoal! Beleza? Galera, se gostaram do vídeo, se inscreve aí, deixa o seu like! Tamo junto! É nóis! Abraço do Binho! Até o próximo vídeo! Fui, falou! Valeu! Tchau, 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 tchau